A conversa também, é necessário ser isso, a gente tem que ouvir, não tem entrevistador que pode só aparecer. Isso é uma característica que eu acho muito negativa da sociedade brasileira. E aí vamos cobrar da polícia que ela faça o seu papel, mas porém vamos também participar do processo como um todo. Se o criminoso não se sujeita à ação policial e enfrenta a polícia, esse desfecho acaba acontecendo. É indesejável, indesejável, mas é uma consequência natural do que está acontecendo em termos de retomada do controle da situação. Vai diminuir? Acredito que sim. Eu acho que isso é um processo de acomodação, vai entrar num processo de equilíbrio. O ilegal de peças usadas, que são peças roubadas. No nosso entender não faz sentido manter uma intervenção federal. Essa é uma ação excepcional, uma situação extraordinária. E nós vamos ter eleições agora em que vão surgir governantes legitimados pelo voto. E essa tutela das forças armadas, do governo federal, que está muito calcado nas forças armadas, sobre uma política que tem que ser desenvolvida no âmbito estadual, nos parece extremamente grave. Não é o adequado. Foi. Foi. Pode ir para ele. Não é o boi. No momento, se não for possível a obtenção dessas provas antes das eleições, imediatamente após o primeiro turno, caracterizado a influência do crime organizado no financiando aquela campanha ou, de uma certa forma, influenciando no resultado, impedir a diplomação. Para isso, ontem, nós assinamos, inclusive, um ato conjunto multi-institucional. Presidente do TRE, eu, Procurador-Geral de Justiça, Polícia Federal e a Procuradoria... ...pargaram esse tipo de coisa, mas mortas violentas, não? A polícia... Rede paralela de comércio. O camarada não quer pagar o preço justo pelo pneu que é cobrado pelo comércio, ele vai comprar um pneu roubado. Mas esse crime foi executado de uma maneira que tem causado muita dificuldade para a investigação. Segmentado, nós temos algumas... os suspeitos foram identificados, não tem o domínio completo da cena, houve contribuições parciais para que o crime fosse praticado de uma modo quase celular. Então, o que nos indica... Lógico, eu falei isso logo no início, eu não tive nenhum cuidado até naquele momento de dizer isso, porque estava se levando, de uma certa maneira, a repercussão para um crime de ódio, longe disso. Isso é um crime de natureza política, são interesses políticos em jogo. O que é que o crime de natureza é um crime de natureza política, Nós temos quase 2 mil policiais militares afastados por motivos de saúde e eles estão sendo totalmente reavaliados por uma junta que foi montada com o apoio de médicos das Forças Armadas também. Existe uma preocupação muito grande com a questão psiquiátrica e estamos promovendo qual é o nosso objetivo? Não é só trazer de volta policial, isso é muito importante, mas é dar um tratamento mais adequado àqueles que vão permanecer em licença. Obrigado. 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 Obrigado.